Pode pá, te ouvi no conto Ô gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho com ti De popó nós abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócio são negócio Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu biliri Independentemente, se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho, trazendo um bondão de quatro amigos Tapar na cara é nó de novo, original na cena do Rio Moura Corda de ouro, oitão de prata, o posto é dele em pão puxando o bonde Ela sabe que nóis é mó treta, picadilha, postura de ganta Macabundo bom vem de quebrada, vem que vem pode vir que vai dar vontade Chegou com a amiga dela preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar tão noite a travessa Chegou com a amiga dela preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar tão noite a travessa Que conversa, tá na peça, nessa Oh gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho com ti De popó nóis abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu biliri Independentemente, se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi foi bem recebido Até quando não quis vim sozinho Fazendo um bondão de quatro amigos Tapa na cara e nóis de novo Original na cena do meu morto Corda de ouro, oitão de prata E você tem limpão, puxando o bonde Ela sabe que nóis é mó treta Picadilha, postura de ganta Paca, bundo bom, véi de quebrada Vem que vem, pode vir que vai tá vanta Chegou com a amiga dela preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar 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 nossa Tem conversa, tá vós conversa, mais na peça nessa E chegou com a amiga dela preto, me pega Faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem pressa Pediu pra tomar tomar nossa Com a embeça, tô conversa, mais na peça dessa Obrigado.